Ana Cristina Silva, consultora da Ordem dos Contabilistas Certificados, já a seguir ela vai estar também na TVIM. Boa tarde, obrigado por aqui estar. Passada esta primeira fase, houve alguns problemas com os simuladores. Posso fazer já um primeiro balanço? Até agora o balanço não tem sido de modo nenhum negativo, porque é um ano de bastantes alterações, como os contribuintes já perceberam, como os telespectadores já perceberam. Havia alguns aspectos completamente novos, acho que os contribuintes e o fisco também ultrapassaram de uma forma boa o desafio. Não há quaisquer outros problemas que as pessoas têm de lidar nestas últimas horas. Ainda temos o mês de maio todo a decorrer, portanto a entrega relativa à segunda fase e os balanços só se fazem obviamente no fim. Muito bem, vamos estar atentos a essa situação, vai também poder dar esclarecimentos complementares às pessoas que vão segui-la na emissão da TV24, certo? Isso é importante neste momento, ou ainda assim? É importante porque dúvidas em relação à IRS continuam a não ser um imposto simples, são bastantes, não é? Muito bem, portanto fica aqui o desafio. Já a seguir, a Cristina Silva vai estar ao seu dispor na TV24 para esclarecimentos, para responder às perguntas dos telespectadores. E foi bom tê-lo desse lado. Fique por aí, fique bem, tenha um bom fim de semana.